Pessoal, eu vou mostrar agora o que eu vou mostrar pra vocês agora, não é a Elie que tá falando lá, ela tá dando um positivo pra vocês, ela tá na câmera de ré da nossa nova Frontier versão SL. Esse carro veio totalmente reformulado pra seu conforto. A Elie tá lá atrás, na câmera de ré, nós vamos falar também da parte frontal, comemorativa aos 10 anos. Essa versão, até a nossa amiga Elie tá aqui do lado agora. Ó, incrível. Ficou mais robusta à frente, é um carro que agora vem com controle de estabilidade, ar-condicionado digital, duológico, ou seja, o que é isso? Você tá com a sua esposa, a mulher quer uma temperatura mais quente, coloca a temperatura desejada e você fica com a temperatura mais gelada, digamos assim. Câmera de ré, você tem nela bancos em couro, é motor com câmbio automático, 190 cavalos, continua sendo a mais forte, ou seja, tudo você encontra nesse carro. Olha, e tem uma taxa fantástica nesse veículo. Exatamente, Elie, eu não vou falar de preço, ou melhor, o preço de tabela desse carro é 128 mil reais. Traga pra cá que a proposta eu vou cobrir. Eu tenho taxa zero nesse carro em 18 vezes, vale muito a pena. E olha, essa história que você não tava falando assim a respeito do ar-condicionado, eu achei fantástico. Com certeza. Porque é a discussão em toda viagem. Exatamente, quero viajar é porque tá muito frio, muito quente. Aqui você consegue agora, tá resolvido o teu problema. Final do ano, vai viajar? Vem buscar a sua Frontier, que é incrível. Exatamente, nosso endereço aqui é Mário Tourinho, esquina com Padre Agostinho, telefone é 3240-7100. Vem pra cá e aproveita porque é. A AirMotors é o seu campeão, vem aí. Vem.